De volta para falar sobre eleições. A quantidade de prefeitos que quer continuar no cargo aumentou mais de 300% aqui no estado de São Paulo nestas eleições. E a Michele Bacelar foi às ruas ver como os eleitores e especialistas encaram essa realidade. Vamos ver. Em 81 cidades das regiões Noroeste e Oeste Paulista, os atuais prefeitos estão na disputa para ocupar a vaga mais uma vez. Será que os eleitores acreditam que quatro anos no cargo não é tempo suficiente e que eles merecem uma segunda chance? Um prefeito, o que ele puder fazer na primeira eleição dele, ele faz. Passou no segundo quarto do ano dele, ele não vai fazer mais nada. Se ele não fez nada, que eu vejo que ninguém faz nada, tem que ficar um ano só. O certo era um ano, só tirar. Porque prefeito que entra, não faz nada, só dá atenção ao pessoal no tempo de política, isso aí não serve. O pessoal não serve. Em todo o estado de São Paulo, a quantidade de prefeitos que quer estender o mandato pelos próximos anos aumentou mais de 300%. Na última eleição, em 2012, foram 76 candidatos à reeleição. Este ano, esse número saltou para 326. Nós estamos em Coroados, uma das 14 cidades da região de Aracatuba que fazem parte dessa estatística. Aqui são dois candidatos à vaga de prefeito e um deles tenta a reeleição. E segundo este professor de geopolítica, esse aumento tem explicação. Geralmente esses vereadores, esses prefeitos, eles não representam apenas os seus ideais políticos. Eles representam também o ideal de um grupo. Representam um grupo político ao qual ele faz parte. E aí a tendência é que na eleição subsequente, quando existe a possibilidade de reeleição, eles tentem manter os seus mandatos. A reeleição ainda é alvo de polêmicas, inclusive no Senado. Mas cabe ao eleitor analisar o passado dos candidatos antes de votar. Se a pessoa é eleita para apenas quatro anos, ela vai trabalhar aqueles quatro anos sem pensar no futuro, não da cidade, mas no futuro do seu grupo político. É uma discussão muito interessante. Ela está sendo feita no Senado, na Câmara dos Deputados, para que, se possível, se acabe com o expediente da reeleição. Por isso que o eleitor é que tem que ficar atento. O ideal é que cada eleitor analise criticamente a situação dos candidatos à reeleição, veja de fato se ele tem uma ficha limpa, se ele trabalhou a favor dos munícipes nesse período de quatro anos para reeleger esse candidato.